Vamos nessa? Vamos nessa. Me ajuda aí pra ficar lindo? Pra ficar lindo, com certeza. Tentaria, é... Já fizemos esse trabalho lá. Mas agora é uma nova apresentação. Foi lindo. É em outro momento. Escute esta canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha É nesse que chama o delírio, não é? Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Não tem remédio É nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me ligar na tua praia. É nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. É nesse vai e vem, que a gente se atrapalha, que a gente se atrapalha, que a gente se atrapalha.